Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, comenta, peça para quem você compartilhar Também dá o like, comentar e compartilhar Se quiser ajudar o canal, tem um pix aí na tela ou também na descrição do vídeo Ou se preferir, tem o Valeu Demais no YouTube, que é aquele coração com cifrão O qual você clica e tem várias opções para você ajudar o canal Deixo a foto do lado para você identificar melhor Desde já agradecendo a todos que enviam um pique Manda o Valeu Demais, que curtem os vídeos, que dão like, que compartilham, que comentam Muito obrigado a todos, rapaziada Então, rapaziada, Flamengo campeão Copa do Brasil Ganhou do Corinthians nos pênaltis E como já é tradição aqui no canal, eu busco aí os memes da internet E coloco aqui para vocês Então vamos ver aí os memes dos corintianos que chegaram a acreditar que podia ganhar Rapaz, rapaz, os caras ficaram tristinhos Mas triste porque eles acharam que podia ganhar o jogo Porque jogaram bem no segundo tempo E ficaram, eu estou triste porque a gente viu que dava Dava para ganhar no Flamengo É, mas o Flamengo aqui foi campeão, mano Tem jeito, futebol é bola na rede, velho Quem erra menos é competência, não tem esse negócio não Não adianta dar uma exibição um pouco melhor Que você vai ganhar o jogo Você vai ganhar o jogo, botando a bola lá dentro Se não botar, não ganha É simples assim Então vamos ver os memes aí, valeu? Partiu! Um, dois, já! É, rapaziada Já começando aí com o Matheus Vital aí, né? Rapaz com a camisa do Vasco Eita nóis, hein? E o Neto Vendo o chute do grande Fagner O cara puxa um saco desse Fagner Que não tem jeito, rapaz É demais, né? E é ex-vático também, né? Olha lá, ó Tem que usar um pouquinho mais Tem que usar Estou ficando bastante tempo A bola não está vindo Olha lá Não estava indo a bola para o Roger Guedes Mas daí quando vai também não faz, né? Ruim de bola, alguma coisa Olha lá, olha lá O gol mais perdido de todos os tempos, rapaz Nunca vi um troço desse Perdeu o gol, hein? Não gostou? Roger Guedes deu uma reclamada Sobre o primeiro tempo do Corinthians Olha aí, ó Camisa 23 Roger Guedes Camisa do Mengão Tá louco Olha aí, ó Colocaram um ex-vasco Para decidir contra o Flamengo O resultado não poderia ser outro Pois é Coitado do rapaz Isolou a bola, hein? Foi lá na torcida Rapaz, longe, hein? Olha aí, ó Alguém um dia Usou comparar esses dois Rodelino decisivo Fagner pipoqueiro Pipocou o Fagner, hein? Que coisa, hein? Olha aí Tá explicado? O Fagner de Vasco E o Vital lá de Vasco O Vital, né? Não é o Vidal, não Ah, que tipo de lei do ex é esta? Pois é, rapaz Não tem, né? Leis o quê? Vai uma pipoca aí? Vai Os caras pegarem no pé do Fagner do Endo Fagner do Vital Rodney também apareceu bastante Ele achou que dessa vez ia ser diferente Tadinho Só que não Só que não Tá bolado? Calma Que ainda falta Libertadores Pois é, galera Tem a Libertadores aí Nem pau vai comer Vambora Por que você está rindo, cara? Eu quase ganhei de você Os corintianos ficaram numa pira Que esse negócio Nós somos a melhor dupla do Brasil Ouviu algo, Pedro? Eu não Caca, caca Eita, nós, rapaz Que coisa, hein? Difícil, hein? Olha aí É só acertar o gol Pode deixar Acertou Coitado Que dor Foi roubado Teve pênalti no primeiro jogo Os corintianos reclamando Mimimi E o Flamengo foi campeão Tem conversa Não tem jeito Olha aí, ó Como o Corinthians acha que chega na final Com um cavalo bonito e tudo E a realidade é um cavalo paraguaio, né? Viu essa? Depois de homenagear o futebol de 2012, né? O Mundial Timão lança a camisa para a Copa do Brasil de 22 Branquinha, branquinha Meu avô viu o gol do Pelé Meu pai viu o gol do Romário Eu viu o gol do Rodinei Decidindo a Copa do Brasil de 2020 Foi muito bom Chama o Vampeta para fazer isso na Taça da Liberta Vai fazer graça Mexeu com o Taça, meu amigo Se ferrou Aí, ó Foi contra o negócio Aí, ó Jamais serei gado de você As suas ordens, meu rei Só lá no Rodinei Aí, ó Presidente do Brasil Eita, essa foto aí tá novinha, né? Olha aí Olha lá Trent Alexander Arnold Meu Deus do céu Vamos que vamos Os humilhados serão exaltados Rodinei fez história, hein? E vai embora do Flamengo, hein? Vai embora do Flamengo campeão, velho Tá louco? Vai sair por cima Ó Eu com sete anos Quando ganhava roupa de aniversário Tá que nem o Wagner O Fagner O Cassio, né? O Fagner O Cassio tá aí, ó Sofrendo Mas já vou avisando Vou despedaçar o seu coração Aí, já está despedaçado Os corintianos estão inconsolados, cara Tá muito engraçado esse negócio, né? Padarino Timão informa Só tem pão O sonho já acabou Os caras acharam que ia ganhar mesmo, cara Os caras ficaram numa pila, cara Estão tudo tristinhos Nossa Senhora Dorival até deu emoção pro jogo Mas no Maratia quem manda é o Flamengo É, pois é Foi mal rodão aí o Flamengo, hein? Deixou o Corinthians sonhar um pouquinho Olha a lei do ex aí, ó Ai, rapaz Que coisa de louco, hein? Meu freguês é fiel Que coisa, hein? Os caras têm uma criatividade, rapaz Que olha, eu vou te contar, viu? Olha aí, ó Venceu o dono da maior torcida do Brasil Eita, isso aí já tá lá Fato já, né? Procurando os corintianos Que falaram que falaram que ia calar o Maracanã Sabe, teve corintianos que falaram isso Pelo amor de Deus, né? Olha aí, ó Mais uma do Roger Guedes De novo, né? Reservado pra você dizer Um jogador ruim do seu time Que mesmo assim Marcaria esse gol Pois é Luan Olha lá Mãe, posso dormir com a senhora? Estou morrendo de medo do Pedro Ha, ha Olha aí, ó Essa é boa Copa do Brasil Flamengo Dando risada E o Corinthians triste Sério, bravo E de novo, cara Essa eu pulei aí Mas tá bom Olha lá Olha lá Um abracinho, ó Copa do Brasil Flamengo Que legal Eita, nóis, né? Dorival Júnior Jorge Getus Kim É Ficou bom aqui, né? Assumiram o Flamengo E botaram o time em outro patamar Olha lá Lá pra cima Dorival Fazendo história Olha aí O vampiro Vou colocar um Flamengo Tempero Pro Mengão Jantar Ha, ha, ha Que coisa, hein? Vai dar dor do barril Isso aí, rapaz Que louco Ha, ha, ha Agora, meu timão Um cachorro Essa Copa do Brasil Será nossa Sai da frente Os coisão Acreditaram, rapaz Estão mais engraçados Estão numa tristeza, rapaz Tu vê os caras Tudo tristinho Olha aí Ninguém segura o timão Ha, ha Os caras estão Tudo tristinho, rapaz Que coisa, mano Olha aí, ó Foge não, Vitor Pereira Ha, ha, ha É, que coisa, hein? Mas vamos lá, né, mano? Olha aí, ó Toma aqui Sua Copa do Brasil Portuga É, é o Brasil É, é o Brasil Ha, ha, ha Olha aí O time estava jogando Muito mal Nenhum treinador Acertava Desde o Jorge Jesus Aí chegou Dorivalzinho Colocou o Pedro Gabigol Juntos, um gata Com os campeões Na Copa do Brasil Ha, ha, ha Ha, ha Cara, tem que ser Imagina pra vocês Como é que pode? Olha aí, ó Ai, Copa do Brasil Olha aí O timão estava tão bem Eu tentava se pedindo Superar o Flamengo Maldito Queria tanto Essa Copa do Brasil Ha, ha, ha Ha, ha Ai, rapaz Ah, não Só quando faz de chorar Rapaz Pode sair do castigo Ai, meu Deus do céu Mas estão chorando, hein? Rapaz Ai, o Corinthians Jogo Melhor Ai, ai Olha lá o jogo Me solta Que eu quero meter um gol Meu Deus do céu Corinthians Tudo falando, hein? Ai, pô O Corinthians jogou melhor A gente merecia ganhar esse jogo Corinthians foi guerreiro Ha, ha, ha Olha aí Bota mais sal na Ivambeta Ha, ha, ha É, velho Olha aí agora Aí, ó Pai Neto Acertou a previsão Feita em seu programa Flamengo Campeão Copa do Brasil 2022 Ai, ai, ai E acertou mesmo, né? Ha, ha, ha Fez graça lá, ó Vai fazer o que? Olha aí, ó É, Pai Neto Deu certo aí, ó Ó, ó, ó Teve jeito, né? Isso aí, ó Flamengo campeão Copa do Brasil 22 Parabéns aos flamenguistas aí Tamo junto Vamos pra Libertadores agora, hein? Tem muita coisa legal aí, né, rapaz? Meu Deus Eu achei muito massa esses memes aí Tem bastante memes Que eu não tinha visto ainda Tem uns que a gente Eu evitei aqueles tradicionais Que saem todos Que só mudam as insígnias ali Evitei a maioria deles E deixei os que eu achei mais interessante aí Os mais originais aí, talvez, né? Possa ter errado algum Mas pelo menos eu achei que eu achei mais legal É, espero que você tenha gostado também, hein? Valeu? Muito obrigado pra quem me acompanha Tamo junto aí Tem Libertadores, hein? Vamos lá, hein? Valeu? Até mais Até mais